Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Nós passa cortando do giro, aspando a placa, descendo a ladeira. Nós merece tirão, mas eu depois de ter trampado a semana inteira. Na quebrada tô com meus amigos sem pepsô e no rio já tinha milhão. Tô passando com a roda pra cima, só te chavando o meu foguetão. E quando os caras colam na bota, nós já sai desbaratinado na pista. Vira esquerda, vira direita, joga uma trance e me pede de vista. Mas é que eu já estou revoltado com esse país que a gente vive, onde a violência é esporte e a nossa arte é crime. Pensando nessa situação, eu tirei a minha conclusão. Resolvi soltar a minha voz e falar em nome de toda a família. E do fundo do meu coração, solta a voz com todos meus irmãos. Seu juiz, presidente, por favor legaliza. Legaliza o grau, legaliza o grau. Que eu quero cortar de giro dentro da favela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Sem ter os caras na bota entre becos e viela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Que eu quero cortar de giro dentro da favela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Sem ter os caras na bota entre becos e viela. Nós passa cortando de giro, aspendo a placa, descendo a ladeira. Nós merece tirão, às vezes depois de ter trampado a semana inteira. Na quebrada eu tô com meus amigos sem cap, sorrindo de jatminhão. Tô passando com a roda pra cima, só deixando o meu foguetão. E quando os caras colam na bota, nós já sai desbaratinado na pista. Vira esquerda, vira direita, joga uma trance e me pede de vista. Mas é que eu já estou revoltado com esse país que a gente vive. Onde a violência é esporte e a nossa arte é crime. Pensando nessa situação, eu tirei a minha conclusão. Resolvi soltar a minha voz e falar em nome de toda a família. E do fundo do meu coração, solta a voz com todos meus irmãos. Seu juiz, presidente, por favor legaliza. Legaliza o grau, legaliza o grau. Que eu quero cortar de giro dentro da favela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Sem ter os caras na bota entre becos e viela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Que eu quero cortar de giro dentro da favela. Legaliza o grau, legaliza o grau. Sem ter os caras na bota entre becos e viela. DJ Ruivo é o fenômeno do terror dos modinhas. NÓS 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 Passa cortando de giro, aspando a placa, descendo a ladeira. NÓS merece um lazer depois de ter trampado a semana inteira. Na quebrada tô com meus amigos... Obrigado.